Eu sou o Diego Gazin, eu fiquei sabendo do projeto através de um amigo meu, que pediu para que eu enviasse o material da oficina do Ivan Lins e participei do processo de seleção, foi muito bacana. A turma está bem empenhada, bem disposta, muitas pessoas talentosas e acredito que no decorrer da oficina a gente vai se descobrindo mais, se conhecendo mais. A expectativa é de conhecer mais a obra, se aprofundar mais nas canções e poder mostrar um bom trabalho no final desse projeto.